Como figura surgida Do ventre fundo dos anos Sua estampa de fronteira Sacudida de mil anos Se deramava em guitarra Pelos fogões campechanos Contava até que de noite Quando o solito estradiava Se o vento no alambrado Lé desafiando assobiava Ele então de contraponto Até que o vento cantava Dizia o velho O cantor No seu campeiro cantar Quem passa a vida cantando Não sente a vida passar Dizia o velho O cantor No seu campeiro cantar Quem passa a vida cantando Não sente a vida passar Era o pago que encarnara Com sua baguala essência Neste campeiro quixote Que cruzava a existência Balanqueando as tradições Na sua velha querência Onde andará o guitareiro Já ninguém pode saber Quem sabe se foi com o vento Novos cantos aprender Quem sabe se fez guitarra Para cantando volver Nas mãos de novos cantores Num eterno renascer Dizia o velho O cantor No seu campeiro cantar Quem passa a vida cantando Não sente a vida passar Dizia o velho O cantor No seu campeiro cantar Quem passa a vida cantando Não sente a vida passar Dizia o velho O cantor No seu campeiro cantar Quem passa a vida cantando Quem passa a vida cantando Não sente a vida passar Não sente a vida passar Não sente a vida passar Não sente a vida cantando